Olá, meninos e meninas. Todo ano a gente vê comemorações do Dia da Mulher e esse dia representa muito historicamente, pois marca o início de uma nova fase com as mulheres como protagonistas e donas da sua carreira profissional. Mas vocês sabem como isso se reflete na prática e o quanto a gente ainda luta todos os dias para que nossas vozes sejam cada vez mais ouvidas. Bom, e para me ajudar a contar essa história, eu chamei para tomar um café comigo duas consultoras de beleza natura super especiais, a Neide e a Carol. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada por toparem esse convite. Neide, me conta uma coisa. Quando você entendeu que ser uma consultora de beleza era um bom negócio e tinha um potencial de realmente mudar a sua vida. Logo que eu comecei, após um ano, eu vi que realmente era o que eu gostava, era o que eu queria para a minha vida e comecei a ter várias conquistas na minha vida. A minha primeira conquista, grande conquista na Natura, eu comprei um carro, um carro zero. Depois desse carro, ele virou a entrada do meu segundo imóvel. Muito legal, Neide. Carol, há quanto tempo você está com a gente? Há quanto tempo você está com a Natura e como isso mudou a sua vida. O meu começo foi de pensar no meu negócio e me manter sem ter que pedir nada para o meu esposo, pedir para pagar um boleto. Não, eu queria eu pagar as minhas contas e foi assim desde o começo. Como é que é essa relação familiar de vocês? Vocês sempre receberam apoio do marido, dos pais, dos filhos, né? Vocês são casadas, tem filhos. Como é que é essa relação de mulheres empoderadas, com independência financeira, que não tem medo de nada? Como é que se dá isso dentro de casa? No meu caso, a minha família sempre me deu muito, muito, muito apoio. Meu pai, no começo, ele era meio assim, porque eu trabalhava numa empresa, saí da empresa para ser consultora. Mas meu marido sempre me deu apoio. E o meu esposo, ele não é assim desenrolado que nem eu, mas ele me ajuda a carregar uma caixa. Se eu vou fazer um bazar, ele está lá junto de mim. E o mais importante é o apoio emocional. Ele me dá todo o apoio. Se você estiver cansado, ele está do meu lado, ele compreende. Hoje eu não quero fazer a janta porque eu estou cansada, eu trabalhei o dia inteiro, ele entende. Ele faz a janta? Olha, é melhor comprar. Mas ele entende e não exige. Que ótimo. Não exige. E se vai uma cliente, na minha casa, que precisa ir tarde da noite, porque a hora que ela chega do trabalho, ele não se incomoda. Ele entende que aquilo é o meu trabalho. Eu fiquei pensando na minha história de vida também, porque eu tenho uma história de uma família muito grande, uma família muito simples, que hoje vive lá no interior do norte. e meu sonho era estudar fora, sair de casa para fazer a faculdade, porque lá não tinha faculdade. E aí as coisas foram acontecendo, eu também ralei muito, fui atrás do que eu acreditava, mas eu nem sonhava ter a metade do que eu consegui conquistar hoje na minha vida. Nem sempre foram flores, muitas pancadas no caminho, muitas derrapadas, mas acho que o principal é a gente não desistir e estar segura daquilo que a gente quer. Eu vejo assim que a gente acaba sendo referência em tudo que a gente fala. E aí eu imagino que as pessoas se interessem também em aprender mais sobre aquilo que vocês estão falando ou sobre o sucesso de vocês na consultoria. Existe essa troca? As pessoas mandam mensagem, interagem, demandam mais informação, conhecimento. Como é que se dá essa relação? Elas têm muito interesse porque elas querem ter o sucesso que elas veem que a gente tem. Eu viajo bastante, elas falam, poxa, ela é consultora natura e ela faz tudo isso, eu também posso. Qual é o tema que gera mais dúvida, inclusive? Saiba comprar, porque se você sabe comprar, você consegue ter um bom preço no resto do ano. Se vem uma promoção, você não vai ficar perdida porque você comprou um produto num preço cheio. Então eu gosto de ensinar essa coisa da prática para a consultora, que não é impossível. Bom, muita dica aqui nessa conversa de hoje. E além disso, no nosso portal de treinamento, lá no app da Natura, tem vídeo-aula sobre gestão financeira com Carol Sandro. Ela é especialista no assunto e pode ajudar bastante vocês. Eu fico muito feliz de poder dividir essas histórias com vocês. A Natura sabe da energia, da dedicação, da disposição e da força transformadora que vocês têm por todo o Brasil. Temos uma grande caminhada pela frente e eu acredito muito que de mãos dadas a gente pode muito mais. Obrigada meninas, um grande beijo e até o próximo Entre Nós.